Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje, excepcionalmente, eu vou trazer um vídeo mostrando na prática como pesquisar o seu nome no Diário Oficial. Desde a semana passada, começou a ASDREZ já chamar para os contratos temporários na Prefeitura de São Paulo, tanto PEI, PEIF, professor de Fundamental 2 e Médio, e como tem muitos inscritos no canal que fizeram o processo seletivo para a Prefeitura de São Paulo, temporário, me perguntam, professora Jéssica, como faz a pesquisa no Diário Oficial? Às vezes a pessoa, é o primeiro contrato dela, ela não tem muita prática, está começando agora. Então, para sanar essas dúvidas, eu resolvi, excepcionalmente, hoje, quarta-feira, fazer esse vídeo para ajudar vocês, certo? Então, quinta-feira não vai ter vídeo, o vídeo de quinta vai ficar para sexta-feira, certo? Antes de mais nada, se inscreva se ainda não é inscrito no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas, e ative o sininho para você sempre ser notificado, certo? Quando tiver novos vídeos. E para que se interessar pela compra dos resumos, dos cadernos do currículo da cidade, ou a apostila de Cajamar, tem um link aqui na descrição do vídeo, com os grupos para a compra, certo? Agora, sem muita enrolação, que é rapidinho aqui, como você vai fazer para pesquisar seu nome na Prefeitura de São Paulo? Lembrando que, algumas pessoas confundem, eu não sou efetiva na Prefeitura de São Paulo, eu sou professora efetiva na Prefeitura de Caieiras, e, inclusive, o Diário Oficial de Caieiras é totalmente diferente do de São Paulo. Porém, eu já fui agente de localização escolar, então, o Diário do Estado, mesmo, da Prefeitura de São Paulo, tinha o sistema Prodesp, e também, eu já fui aprovada no concurso da Prefeitura, o último concurso de ATF, convocado e tudo, eu não assumi porque foi uma opção minha. Então, eu tenho já uma experiência em fazer essas buscas no Diário Oficial do sistema Prodesp, certo? Então, aqui você vai colocar aqui no Google, ou simplesmente, Diário Oficial. Aqui, ó, você vai no primeiro site, aqui, ó, Imprensa Oficial. Aqui você vai entrar no site da Prodesp. Aqui, você tem Buscar por Palavras. Aqui, você vai colocar o seu nome entre aspas. Por exemplo, eu vou colocar meu nome aqui. Jéssica Aparecida Pereira. Fecho com aspas. E eu clico aqui em Buscar. Quando eu clico aqui em Buscar, vai aparecer todas as publicações que eu tive toda a minha vida aqui no Diário Oficial. Acho que ele tem publicação no Diário Oficial desde o começo do século XX, uma coisa assim. Então, vai ter tudo aqui, né? Na verdade, desde 1990, né? De quando eu nasci. Se você quer ver só o caderno da cidade de São Paulo, deixa eu voltar lá no começo. Aqui tem a data, né? A data de hoje, 22 de fevereiro de 2022. Aqui tem os cadernos, ó. O da Prefeitura de São Paulo é o caderno da cidade. Se você dá um OK aqui, você entra direto no caderno da cidade. Diário Oficial da cidade de São Paulo. Prefeito Ricardo Nunes, certo? Daí aqui, você, a partir da página 2, tem aqui todo o sumário, daí aqui é separado por secretarias, né? Cada publicação. E aqui você pode procurar, ir direto pra página, ah, eu quero pra página 50, que sai na página 50, dá OK aqui. Aí eu vejo. Se eu quero um nome específico, dou um Ctrl F no computador, tá? Vou colocar, sei lá, vou colocar educação. Dou enter, ele vai casuzinho todas as palavras que eu coloquei aqui no buscar, certo? Tem educação. Abaixo ele mostra aqui educação, educação, educação. Todas as palavras que eu busquei, certo? Vou fechar aqui. Vamos voltar pra lá. Então, esse aqui que aparece só a cidade é o da cidade de São Paulo. Tem esse empresarial. Esse executivo 1 e 2 é que é o Diário Oficial do Estado. Então, se você é professor do Estado, tem o caderno 1 e 2. Geralmente, as publicações das diretoreias de ensino do Estado, principalmente em relação a contrato, essas coisas, e da vida funcional, sai no executivo 2. Algumas coisinhas saem no caderno 1, mas a maioria das coisas saem no caderno 2, tá? E o resto aqui é de justiça, legislativo, tá? No meu caso, o meu nome é um nome muito comum. Por exemplo, sei lá, vou colocar Maria da Silva. Outro nome comum. Eita, Sila Silva. É um nome bem comum, né? Se caso você é do clube das pessoas que tem o nome muito comum e fica difícil pra você achar no Diário Oficial, o que que você pode fazer? Você pode colocar entre aspas o seu número de RG. vai aparecer borrado aqui, tá? Por motivos de segurança. Eu vou colocar o número de RG, ponto, tá? Segue os pontos, sem dígito. Daí vai aparecer aqui todas as publicações. Aqui ele pesquisou só pelo seu número de RG. ou você pode, se não tá achando, deixa eu voltar no começo, colocar tudo junto, sem os pontos. Vai ser tenta com dígito ou sem dígito, se você tiver o seu RG, certo? Aí vai aparecer tudo aqui. Ou vocês podem... Eita, peraí. Ou tá lá no começo. No próprio caderno da cidade, tá ok. Geralmente vai sair... Deixa eu ir lá pro sumário. Onde é que tá aqui? Secretarias de Educação. Aqui, ó. Secretarias de Educação. Secretarias de Educação. Concursos. Geralmente vai sair aqui... Educação. Geralmente vai sair aqui, ó. Em concursos, Educação. Editais. Então, sai aqui nessas sessões aqui. Certo? Ah, eu fiz um processo seletivo. Eu tô esperando... Sai o concurso da minha cidade. Como eu faço pra pesquisar? Daí, cada cidade... É de um jeito. Geralmente, prefeituras pequenas não saem diário oficial todos os dias. Sai dia sim, dia não, duas vezes na semana, três vezes na semana. Lembrando que da cidade de São Paulo, sai todos os dias, menos domingo, óbvio, e segundas-feiras. Então, tem diário oficial de terça a sábado. Como é que você pode fazer? Você vai na prefeitura lá que você passou, sei lá. Coloca no Google o nome da prefeitura e coloca diário oficial da prefeitura. Vou colocar aqui da prefeitura de Caeiras. Diário oficial Caeiras. Você vê aqui se é o site da prefeitura mesmo, certo? Aí, pronto. Aqui eu tô no edital da prefeitura de Caeiras. Daqui você abre e vê. Aqui não tem sumário, aqui não tá separado. Você vai ter que ficar caçando, entendeu? Umas deixa você baixar o PDF. Acho que aqui dá pra baixar o PDF. Deixa eu ver. Aqui dá pra baixar o PDF. Deve ser abaixo o PDF. Deixa eu ver se dá contra o F. Dá? Então, sei lá. Vou colocar educação. E apareceu as palavras aqui que tem o nome educação. Mas vai ter outras prefeituras que não vai estar em formato PDF. Vai estar em imagem. Então, você não vai dar contra o F. Daí, você vai ter que ficar caçando. Então, vai ser bem mais complicado. E, por último, pra quem não tem computador e quer ver no celular, tem esse aplicativo aqui no Google Play, né? Se o celular for Android, mas tem também, eu acho, pro iPhone, que é esse aplicativo aqui. Diário Oficial e Imprensa Oficial. Que é do oficial da Prodesp. Por que eu falo pra você baixar esse aplicativo? Porque se você for ver o navegador normal do celular, ele pede pra você baixar o PDF inteiro do diário e toda a página. É muito ruim pra ver. Então, aqui você não precisa baixar o PDF. Daí, se você for usar o aplicativo, quando você for selecionar os cadernos, o caderno da cidade, ele vai aparecer como suplementos, tá? Mas é o caderno da cidade, tá bom? Bem, eu espero ter ajudado vocês na busca do nome do Diário Oficial. Até a próxima. Tchau!